Quanto custa viajar para Barcelona, na Espanha? Ou também para você que vai para Madrid, Sevilha e outras cidades ali na Espanha, no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os gastos da minha viagem para a Espanha. Para te auxiliar nesse processo, a gente vai fazer aqui na tela o passo a passo com a minha planilha de orçamento da Espanha, que eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode baixá-la gratuitamente para você também fazer o orçamento da sua viagem. Tenho certeza que vai ajudar bastante no seu planejamento. Se você não me conhece, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Então vem comigo ver quais são os gastos para uma viagem para a Espanha, para Barcelona, Madrid. Bora lá comigo! E antes da gente começar na planilha, eu quero falar que os meus gastos normalmente eu considero medianos. Quando eu busco uma viagem internacional, principalmente para uma cidade na Europa, eu procuro um conforto mínimo. Ter um hotel legal que tenha uma cama confortável, um chuveiro ali para a gente tomar um banho, descansar para no final do dia começar, no outro dia, começar o batidão ali, que é bem corrido na Europa. Não precisa de um grande hotel, porque a gente fica basicamente o tempo todo na rua. Mas o conforto mínimo eu acho legal. A parte de alimentação também. Um dia eu gasto um pouquinho mais no restaurante que eu quero conhecer. No outro eu economizo comendo uma comida ali na rua, ou no mercado um pouco mais barato. E por aí vai. Então você vai adaptar, obviamente, a planilha de acordo com o seu perfil de viagem. Tem gente que prefere gastar um pouco mais, né? Tem um perfil mais de luxo. Outros vão ter um perfil ainda mais econômico, né? Ficando num hotel mais barato, com menos conforto, tentando economizar o máximo possível na alimentação. Enfim, você vai adaptando. Mas vamos aqui para a tela para você ver como que é a planilha, né? Como que você faz para preencher também. Estou aqui na tela e a primeira página que você vai ter da planilha, né? Como eu disse, você pode baixá-la gratuitamente. O link está na descrição do vídeo. A primeira parte é a de passagens, né? Uma passagem do Brasil para a Espanha. Custa, normalmente, aí na faixa de R$3.000,00. Se você está viajando na baixa e média temporada. Se estiver numa época muito cara, né? Tipo, Natal, Ano Novo, nas férias de verão. Talvez seja um pouquinho mais cara. Mas R$3.000,00 é um preço bom para você ter de referência. Se você sabe comprar passagens, né? Você certamente vai conseguir chegar nesse preço aqui ou próximo dele. Se você não sabe, talvez você vai pagar um pouquinho mais. Aqui no canal, eu tenho outros vídeos em que eu explico sobre como comprar passagens aéreas mais baratas. Digita lá no YouTube. Passagem aérea vai com o Bruno. Tem vários vídeos meus. E se você conhece um pouco de milhas ou quer conhecer. Você pode reduzir ainda mais o preço dessa passagem, né? Ela pode ficar aí na faixa de R$2.000,00. Ou até menos. Aqui no canal também tem vários vídeos que eu falo como comprar passagens aéreas mais baratas com milhas. Digita lá milhas vai com o Bruno no YouTube que você vai encontrar muito conteúdo. O próximo item da planilha é hospedagem. Vamos preencher ele aqui só para te explicar como que funciona. Aqui na planilha embaixo tem outras abas que você vai clicar para a gente detalhar o gasto nesses quesitos. Então tem passeios, hospedagens, transporte. Você vai clicar lá para preencher. Mas antes eu queria te falar que essa viagem é para 12 dias lá na Espanha, tá? Eu recomendo aí ficar pelo menos de 10 a 15 dias na Espanha. Colocar como cidades base de hospedagem Barcelona, Madrid e Sevilha. Que são três grandes cidades. E pertinho delas você consegue fazer passeios de bate e volta. Como por exemplo, Montserrat que fica ali pertinho de Barcelona que é maravilhoso. Os parques temáticos. Ali perto de Madrid tem o Parque da Warner. Em Barcelona lá perto tem o Ferrari Land. O Porto Aventura. São parques bem legais. Mas enfim, vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte de passeios. E aqui do lado tem o roteiro da viagem. Aqui é um resuminho para você colocar as datas da sua viagem dia a dia. Onde você vai estar, né? Mais ou menos o que você vai fazer em cada um desses dias. Mas continuando aqui, vamos para a hospedagem? Clica lá na aba de hospedagem. Como que eu separo? Eu coloquei os principais pontos que você pode ter de apoio, né? Madrid, Barcelona e Sevilha. E a sugestão de alguns hotéis. Sempre naquele parâmetro que eu utilizo de bom custo-benefício, né? Um hotel que não é aquele mais barato, fuleiro. Mas é um hotel que vai ter ali limpeza, boa localização, uma cama legal, um chuveiro legal para você descansar e aproveitar o seu dia de passeio. Aí você vai clicar nas sugestões aqui e vai abrir um dos maiores sites de reserva do mundo. Lá você pode consultar para as suas datas de viagem o preço e efetuar a sua reserva. Eu vou dar aqui só de exemplo um desses hotéis, que é o Chic & Basic Dot, que fica lá em Madrid. É um hotel bem legal, econômico. Essa linha também tem em Barcelona. Aqui você pode clicar para ver fotos. Aqui no canal também digita lá, hotel Barcelona vai com Bruno, hotel Madrid vai com Bruno. Tem dicas só de hotel. Aí você vai colocar no calendário as datas da sua viagem e vai aparecer o preço aqui para os dias da sua viagem. Então aqui para Madrid eu vou colocar 5 dias de reserva e vou preenchendo lá na planilha. Para resumir eu vou mostrar aqui para você como que vai ficar preenchido aí para os 12 dias de viagem. Aí eu coloquei já tanto de Madrid, que é o Chic & Basic Dot, em Barcelona eu peguei o Chic & Basic Born e em Sevilha o Basic Hotel Sevilha. Vou colocando o valor que eu paguei em reais em cada um deles e no final aqui vai ter o total, 5.951. Quando eu voltar lá para a parte de orçamento já vai ter preenchido esse valor que eu gastei na hospedagem. Tá aí, voltei lá, preencheu. Então já temos passagem e hospedagem. Outro ponto que eu esqueci de falar aqui na planilha tem essa parte aqui de consultar câmbio. O que você tem que fazer? Clica nele para ver o câmbio do dia. Vai abrir uma página com a cotação do dia. Repara a do euro e a do dólar. Pega essas duas informações para você preencher lá na planilha. Tá vendo aqui nessa tabelinha de câmbio? Tem a cotação. Digita lá 5.50, que é a do euro, e 5.21, que é a do dólar. Aí, toda vez que você pegar algum site que vai ter um valor em euro ou em dólar, você vai clicar aqui, digitar o valor que está, que você encontrou, de alguma coisa que você vai comprar em euro ou em dólar, e ele vai calcular automaticamente o valor em reais. E aí a gente vai preenchendo aqui na planilha os valores já em reais para a gente ter uma noção de quanto vai ser o valor da viagem em reais. Como exemplo, vamos pegar o chip de internet. Aqui embaixo tem um banner que eu coloco para você comprar um chip de internet internacional, que é esse daqui. Eu sempre uso o meu chip. Você compra ele no Brasil e chega no seu destino conectado. Mantém o número do seu WhatsApp, ali no aeroporto para pedir um Uber, pegar um transporte público, um metrô, fazer pesquisas ali de restaurantes, passeios. Você vai estar sempre conectado. Clica lá para a gente comprar um chip desse para ver quanto que fica e colocar aqui na planilha. Vai abrir o site. E aí a primeira coisa que eu faço é clicar aí no destino, né? Europa. Eu gosto de comprar esse aqui, dados ilimitados, que ele me dá 1 GB de dados por dia. Eu clico nele. Aqui você vai preencher com o seu documento a data de ativação e a quantidade de dias. Então, por exemplo, eu vou ficar 12 dias lá na Espanha. Eu coloco aqui a quantidade de chips, um chip, dois, tal. Se você descer aqui, vão ter todos os países de cobertura. Por que é importante isso? Porque muita gente que vai para a Europa acaba visitando mais de um país. Vai para a Espanha, para Portugal, para a França, para a Inglaterra. Enfim, aqui tem a lista de países que tem a cobertura. Basicamente, gente, a Europa inteira está coberta aqui. São mais de 42 países. Mas dá uma conferida lá para ver se o país que você vai estar lá. E aí a gente vai adicionar o carrinho. Então, na próxima tela a gente vai ver o valor. Ficou 42 dólares. Vou finalizar a compra. E se você entrou pelaquele banner lá que eu coloquei na planilha, você vai ter um desconto. Repara que aqui no final, colocou vaicombruno. Se não aplicou, digita lá o cupom vaicombruno, que vai dar um descontinho. Então, ficou 38 dólares esse chip. O que eu vou fazer? Vou lá na planilha, preencher lá na parte do câmbio os 38. E só para informar aqui, para quem vai finalizar o chip, vai digitar aqui o seu nome, seu e-mail, seu endereço de entrega, que seu chip vai chegar lá no seu endereço. Normalmente demora aí de 5 a 10 dias para chegar. Então, já compra aí com uma certa antecedência para não ter erro, né? De chegar a sua viagem e você não ter seu chip ainda. Aqui na planilha, vamos colocar lá os 38 dólares do chip. Ficou 197 reais. Eu vou aqui em cima e digito 197. A mesma coisa para o seguro de viagem. Tem um banner aqui, né? Quem vai para a Europa, o seguro de viagem é obrigatório. Por quê? Quando você está viajando para um país no exterior, o país não tem a obrigação de te atender, né? Te dar cobertura médica. Por isso, você tem que ter um plano aí, um seguro de viagem, que vai te dar essa cobertura médica. Na Europa, você precisa de pelo menos uma cobertura de 30 mil dólares ou 30 mil euros em despesas médicas hospitalares. Vamos ver como que funciona isso clicando aqui no banner. Muito simples, vai abrir esse site. A primeira coisa que você vai fazer é aplicar o cupom de desconto. Vai ter um botão logo na tela inicial. Clica nele. Clicando ali pelo banner vai aparecer isso para você. Você vai digitar o seu destino. No nosso caso aqui vai ser Europa. A data de embarque, quantidade de dias, preenche seu nome, e-mail e segue para a cotação. Aqui vão aparecer várias seguradoras que estão te dando a cotação. Você pode fazer um comparativo do que elas estão oferecendo. O importante é você ver a cobertura de despesas médicas hospitalares de no mínimo 30 mil, igual eu falei. Então essa daqui tem 60 mil de cobertura. Essa daqui 110, 35 e tem outros itens da cobertura. Você pode selecionar o que você gostou para ver o que ele cobra. Alguns cobrem despesas de extravio de bagagem, atraso de voo, entre outras coisas. Mas repara como é baratinho. Para 12 dias de viagem, está ficando R$111 o meu seguro. Ou seja, menos de R$10 por dia para você, primeiro, cobrir o requisito de entrada no país que exige o seguro de viagem. E segundo, você viajar tranquilo. Imagina se acontece alguma coisa durante a viagem. Você fica doente, tem uma emergência médica, um acidente, você precisa utilizar um hospital, uma consulta médica. Custa um absurdo lá no exterior. Você, com um pouquinho que você vai colocar aqui no seu orçamento de viagem, você vai viajar tranquilo com seus amigos, com sua família. E aí você adiciona a cobertura para os demais membros da sua viagem. Você está viajando com a esposa, com filhos, você tem como adicionar. É só selecionar o seu seguro. Você vai seguir para adicionar segurados, está vendo? Tem essa opção aqui. E segue para a página de pagamento. Repara que pagando com Pix tem mais 5% de desconto. E o cupom que a gente aplicou lá no início vai ser mostrado aqui. R$27 de desconto pelo cupom. Certinho? Voltamos aqui para a planilha e vamos preencher aqui. O valor em real mesmo, não tem que fazer conversão de câmbio, R$111. A parte de passeios. Aqui nas abas vai ter essa parte de passeios em que eu coloco o link dos principais passeios, das principais atrações turísticas para você fazer lá nas principais cidades, né? Como Madrid, Barcelona, Sevilha. Eu, gente, nas minhas viagens prefiro economizar um pouquinho no hotel, um pouquinho na alimentação. Mas uma coisa que eu não abro mão é dos passeios. Afinal, eu estou fazendo essa viagem e eu quero conhecer os locais que eu tenho vontade, né? Então, aqui eu já deixo organizadinho para você o que você vai querer visitar, né? Tem museus. Tem, por exemplo, o Parque Warner, que eu falei que eu adoro o parque temático, né? Gente, é um parque muito legal. O pessoal fica falando de parques, da Disney, não sei o que tem. A Europa, na Espanha principalmente, tem muitos parques excelentes, como o Warner, o Ferrari Land, o Porto Aventura lá pertinho de Barcelona, que é muito mais barato que na Disney. Então, coloca aí no seu roteiro esses parques, que eu tenho certeza que vai ser um dia de total diversão. Porque na Europa tem muitos museus, muitos monumentos históricos, igrejas. E aí, você reservar um, dois dias do seu roteiro para um dia de diversão, assim, num parque, eu acho muito bacana. Aí, você clica sobre o passeio que você quer fazer, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o Parque Warner. Vai abrir a página para você comprar o ingresso. Aqui, você vai selecionar a data que você quer fazer o passeio. Aí, você coloca no calendário aqui. E o preço vai aparecer aqui embaixo. Você vai seguir nas etapas aqui, não tem erro. Vai preencher seu nome, seu e-mail, seguir para a página de pagamento e você recebe o seu ingresso por e-mail. Aí, aqui, o que a gente vai fazer na planilha? Vai pegar o valor do passeio, colocar na calculadora de câmbio para preencher o nosso orçamento. Então, aqui, no caso do Parque Warner, eu vou colocar aí, ó, 32,9. Ele vai dar em R$180,95. Eu vou lá na aba de passeio e coloco R$180,95. Opa, R$95. Eu vou mostrar aqui a planilha preenchida para eu não fazer um por um aqui, senão vai demorar muito tempo. Então, aqui, eu estou com a minha aba de passeios preenchida. Eu coloquei os que eu tenho mais interesse, tanto em Madrid, Barcelona e Sevilha. O total deu R$2.274. E você vai reparar na planilha, gente, que eu coloquei alguns passeios que são excursões de bate e volta. Por quê? Lembra que eu falei para você fazer Barcelona, Madrid e Sevilha como as cidades bases do seu passeio? Nos arredores tem muita coisa legal. Por exemplo, lá em Montserrat, tem esse passeio aqui. Montserrat, gente, é um dos lugares mais lindos que eu visitei na vida, sim. É umas montanhas com uma vista incrível. Tem uma vista incrível. Tem um monte lá de mosteiros. É maravilhoso. E aí você pode fazer esse passeio por R$324. É um valor super justo. Você vai com o transporte, saindo lá de Barcelona, de manhã, vai fazer o passeio e volta no final do dia. Tem outras opções de passeios de bate e volta aqui que eu acho que vale a pena você considerar. Lá perto de Madrid, por exemplo, tem esse de Toledo e Segovia, que são cidades medievais, lindas de se conhecer. Está vendo? R$383. Por quê? Às vezes você não quer alugar carro. Às vezes você não quer ter a dor de cabeça de ficar pegando metrô, trem. Tem gente que não se dá bem com esse tipo de transporte. É muita informação. Então você pega o passeio ali e consegue visitar esses lugares. O importante, gente, é que você não deixe de visitar lugares que você tem vontade porque você talvez não conheça tanto, fica com medo de pegar o transporte. Utiliza essas excursões que eu tenho certeza que você vai adorar. Lá em Portugal também eu já fiz vários assim. Vale muito a pena. Voltando aqui para o orçamento. Então preencheu lá R$2.274,25. O próximo item é transporte. Por que precisa de transporte? Você vai de Barcelona para Madrid, de Madrid para Sevilha. Se você tem que pegar de volta seu voo em Barcelona, vai pegar outro trem. Então aqui na aba de transporte você vai preenchendo todos esses transportes que você precisa. Aqui do lado eu deixei um link de onde você faz a pesquisa e compra a sua passagem de trem, de ônibus ou de avião. Clica nele porque ao fazer a sua primeira reserva você ainda ganha R$10,00 por esse link aqui. Aí vai abrir esse site aqui que é o da Omio. Você vai colocar lá a origem, Barcelona, o destino, Madrid, a data que você vai viajar. E aqui vão aparecer as opções de trem, ônibus e aviões. E aí de trem eu acho a forma mais prática e confortável de viajar lá na Europa. Talvez é um pouquinho mais caro dependendo da distância. Mas essas curtas distâncias assim valem muito a pena. E aí vai ter os preços. A partir de R$12,00 aqui para você viajar lá de Barcelona para Madrid. Você vai fazer o que? Preencher na planilha. Você pode fazer isso para todos os trechos que você vai fazer. Aqui para ganhar tempo eu preenchi o trem de Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilha, Sevilha-Barcelona, o metrô de Madrid e outros. O que eu coloco em outros? Uma estimativa. Se você precisar pedir um Uber, fazer um gasto ali com algum outro tipo de transporte, eu sempre deixo uma gordurinha. Aí você usou lá a calculadora de câmbio, foi pesquisando, preenche tudo aqui. No final nós temos R$932,00 de transporte. Voltou para o orçamento, colocou lá, apareceu R$932,00. Alimentação. Vou fazer 12 dias de viagem. O meu gasto médio de alimentação, gente, é uns R$30,00 por dia. Tem dia que eu vou gastar um pouquinho mais indo no restaurante mais legal, aí no outro dia eu tento compensar comendo ali uma coisinha mais barata, no mercado, no supermercado. Café da manhã também, se não tem no hotel, eu vou lá no supermercado, compro um café, um pãozinho, um bolinho, uma fruta. E aí eu vou conseguindo ficar nessa faixa aí de R$30,00 por dia. Vezes 12 vão dar R$360,00. Eu coloco aqui na calculadora de câmbio. Então, no final, eu vou ter gasto R$1.980,00 de alimentação. As mesmas coisas para os extras aqui, eu coloco um pouquinho, ah, fazer uma comprinha numa lojinha, alguma coisa, ou uma eventualidade ali, um passeio que eu não estava programando, eu deixo uma reservinha para poder decidir ali na hora se eu vou fazer ou não. Então, eu costumo colocar aí, mais ou menos, uns R$200,00 de gastos extras. Pode ser mais ou menos, de acordo com o seu perfil. O que dá R$1.100,00. E no final, nós temos o orçamento aí de R$15.545,00 para toda a viagem. Lembrando, gente, que desses gastos totais, a hospedagem é o único que serve para duas pessoas, tá? Esse quarto aqui, esse valor, eu poderia estar indo com duas pessoas. Mas como eu estou viajando sozinho, eu vou ter que gastar ele da mesma forma. Se você está viajando com mais uma pessoa, com uma família completa, você vai multiplicando esses valores de acordo com a quantidade de pessoas que está no seu grupo de viagem, tá certo? Você vai vendo na planilha ali embaixo que tem uma aba que é a de câmbio. O que é essa aba? É um passo a passo para você abrir a sua conta global da Nômade. É uma conta gratuita e você vai economizar muito com câmbio, além de muita praticidade e segurança durante a sua viagem. Eu tenho a minha, está aqui o meu cartãozinho da Nômade. Qual que é a vantagem, né? Primeiro, eles operam com taxa de câmbio comercial. Então você vai gastar bem menos com taxa de câmbio, por exemplo, de casas de câmbio, de bancos. Aquele IOF de cartão de crédito de 6,38% não tem. Aqui na Nômade o IOF dela é de 1,1%. Então você economiza bastante com essa moeda. Você pode sacar nos caixas eletrônicos lá na Europa com o seu cartão físico. Tem o cartão virtual com o Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, para você fazer os pagamentos por aproximação. Inclusive, até alguns transportes públicos aceitam esse pagamento por aproximação. Então vale muito a pena. E para você que é aqui do canal, eu tenho um código de convite que é o VaiComBruno20. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. E o meu código lá, você abrindo, abaixa o aplicativo da Nômade no seu celular, coloca esse código, né? VaiComBruno20 na hora do cadastro. Quando você faz a sua primeira transferência dentro de 15 dias, você ganha até 20 dólares, dependendo aí do volume que você vai transferir. Então, um super incentivo aí para você economizar na sua viagem e ainda tem os 20 dólares. Então ali na Plenil tem todo o passo a passo. Se ficar alguma dúvida, consulta lá que eu tenho certeza que está bem explicadinho. E por último, tem a aba de vídeos na Espanha. Aqui, gente, eu coloquei imagens de outros vídeos que eu tenho aqui no canal com tudo que você precisa para planejar a sua viagem. para Barcelona, para Madrid, para a Espanha no geral. Você clica sobre a imagem e vai aparecer lá no YouTube o vídeo. E aí você pode assistir seu vídeo ali com todos os detalhes e muita informação. Deixei também na descrição do vídeo o link do meu guia e roteiro da Espanha. Esse daqui, ó, você utiliza no seu celular durante a viagem. Aqui tem dicas dia a dia para o seu roteiro, com mapas, dicas de restaurantes, transporte, tudo o que você precisa para planejar a sua viagem. São 15 dias de roteiro por toda a Espanha ali. E as principais cidades como Barcelona, os arredores, né? Madrid, Toledo, Segóvia, Sevilha, enfim, um guia completo. Dá uma olhada lá na descrição do vídeo que tem todas as informações. E aí o que você achou da minha planilha de planejamento de viagem para a Espanha? Gostou? Então, ó, deixa seu like. Te convido a se inscrever aqui no canal. Como você viu, tem vários outros vídeos sobre planejamento de viagem, sobre a Espanha. Dá uma olhada que eu tenho certeza que vai te ajudar. Todos os links da planilha, conta da NOMAD, o chip, tá tudo na descrição do vídeo com os cupons ali de desconto para você pagar mais barato e economizar na sua viagem. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.